Alô, gente! Bom dia, meu povo! Bom dia, pessoal! Vamos que vamos! Tô aqui com o Dona Naí, Tatiana. Bem, ó, gente, Tatiana não conhecia a nossa mini fazenda, não. Porque tem muito tempo que ela já foi pra Espanha, né? Então, ela não conhecia a mini fazenda. Onde é que eu, mas a minha mãe costuma plantar muito aipim, muito cacau. Ah, eu já tava com febre, a febre já até passou. Tanta mentira. Deus me livre. E Tatiana também quis conhecer a história do coqueiro. Ela chegou aqui e perguntou, Adriana, esses buracos tudo foi você que fez na bala? Eu falei? Foi, Tatiana. Isso aí foi uma madrugada que eu tomei um susto com o gato. Isso aí tudo é tiro. Olha, deixa eu sair daqui. Tudo é tiro. Aqui, ó. Ó pra ali. Tudo tiro ali, gente, ó. Então, ela não conhecia. Agora ela tá comprovando de perto. Eu não tô comprovando nada. Mentira. Isso aí é do pé de coco mesmo. Mas é Tatiana que tá comprovando. Olha lá, tudo lá é do pé de coco. Aqui, mãe, ó. É, olha aí, ó. Tatiana tá mostrando ali pra vocês, ó. Aqui, mãe, ó. Tatiana tá mostrando ali pra vocês. Então, quem vier aqui na... Senta ali. Quem vier aqui na minha casa, quem vier aqui com Dona Naí, sempre vai querer conhecer essa história aqui. Deixa aí que só vou botar na sacolinha ainda. Vou botar na sacolinha. É. Sempre vai querer conhecer a história de Dona Naí. Né, Tatiana? É. E a Adriana. Que foram os tiros que eu dei aqui no pé de coco. Mas, gente, eu não sou... Tô ficando com o irmão, né, Tatiana? Sim, mas não é verdade? Não, mentira. Ô, gente. Quase que ia cair, né? Era eu. Tá vendo? Então vamos. Eu não gosto de mentira. Vou passar pra aqui. É pra ver se a gente faz. Fica ali do lado, Tatiana. Fica ali do lado, você. Eu vou passar pra aqui. Ô, gente. Vocês não olham aqui a bagunça, não. É que nós estamos em limpeza. Estamos aqui. A nova funcionária da casa, né? Essa é aquela... Não aguento tanta mentira. A nova funcionária que a gente, tipo, nós contratamos. Pessoal, eu tô comprando aqui na Itajú do Colônia. Eu tô comprando com o Tatiana uma padaria. Nós vamos precisar em torno aí de 80 funcionários. Isso pra começar, viu? Nosso amigo Ricardo tá vendendo a padaria dele ali. E eu tô comprando essa padaria junto com o Tatiana. Então, quem quiser mandar o currículo, a minha mãe, a partir de segunda-feira que vem, já vai começar a assinar a carteira de vocês. Eu? Mentira. Eu mesmo não assino carteira de ninguém. Não sou fazendeira. Tá doida? Nós vamos ser empresária. É, nós não. Só se for você. Porque o nome da padaria será mudado. É uma padaria que tem aqui. O nome da padaria agora será o Sales e Sales. A padaria Sales e Sales. Então, o Sales é o sobrenome da minha mãe. E pra isso ficar bom, quem vai assinar a carteira das pessoas é dona Nair. Segunda-feira, a partir de 10 horas da manhã, vocês podem vir aqui na nossa casa, que minha mãe já vai estar esperando as pessoas que querem trabalhar na nossa padaria. A gente não acha um pingo de graça. Não acha um pingo de graça. Tudo é mentira. O tempo que eu tô mentindo, tá molhando aí meus pezinhos de coelho, tá tudo seco. Ô gente, deu uma chuva aqui em Itajú do Colônia essa madrugada. Agora eu tô mentira. Oxe, deixa eu contar ao povo o que aconteceu. Sim. Deixa eu contar ao povo. Mas o povo já sabe que tá mentindo. Caiu, gente. Caiu 18 árvores aqui na praça. 18 árvores. Foi a coisa, foi lastimável. Minha mãe chorou demais agora de manhã, quando viu essas árvores caídas. Chorou demais. Então, é assim. Ela tá meia triste hoje por causa dessa chuva que deu, viu? Vocês não liguem não. Mas logo, logo vai passar, tá bem? Dona Laí, dá um bom dia pros seus seguidores. Eu não tô aqui não. Tá onde? Em São Paulo. Toda bonita. Tatiana deu um banhinho nela hoje, logo assim. Foi, Tati? Foi. Mentirosa. Sentar o murro por cima da cara, tu vai ver o que foi. Ele foi. Ele foi, mãe. Você me deu banho? Aí, no banheiro, mãe. Olha, eu tô mentirosa. Mãe. Mãe. Mãe, mãe. Como é que suporta, não? Tatiana botou porcão no na senhora agora, viu? A senhora disse que na família só eu sou mentirosa. Tome aí, ó. Eu só ajudei, né, mãezinha? Eu detesto gente mentirosa. Mas eu não ajudei. Eu não sou mentirosa. Seu pai não era mentiroso. Vocês puxaram a quem? A um pouco a sua família. A minha família mesmo, não. Dizem que meu avô era o homem contador de história mais cabeludo. Meu pai não. Meu pai era homem de vergonha. Na cidade de Itapé. Viu? Então, pois é, gente. Então, vamos que vamos, viu? Tatiana tá ali. Não, Melha. Não tô falando. Não tô falando não, Melha. Não, Melha. Não, Melha tá ali, gente. Vem cá, não, Melha. Eu fico vendo a notícia e a outra coloiada. É, dois trambiqueiros. Então, vamos que vamos, meu povo, que Tatiana hoje tá conhecendo. Tatiana vai participar aqui da plantação. Nós vamos plantar ali algumas coisas hoje. Tatiana vai participar, que é a primeira vez que ela tá. Tá olhando o cabelinho dela, que tá cheio de piolho, tá igual da minha mãe. Então, é isso, gente. Mentira, né, mãe? Piolho, mas tem na porta do seu cu. Mãe, 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 mãe o quê? Misericórdia. Tem bem na porta do seu cu. Mãe. Não, não pode falar isso. Eu acho que é graça, né, Melha? Ô, dona Aí, essa menina não sei qual é a mais doida. Não pode falar isso, não. Isso é feio, viu? Feio? Isso é feio. Pois é. Olha, então vamos, gente. Dona Aí, dá um bom dia pros seus seguidores, seus fãs. As pessoas ali que falam assim. Dona Aí, manda um beijinho pra gente. Manda um beijinho pro meu filho, pra minha filha, que gosta da senhora. Nós gostamos da senhora aqui e tal. Manda aí um bom dia pra todo mundo. Eu tô dormindo. Bom dia só. Dá só um bom dia pro povo. Tô dormindo, menina. Que merda. Misericórdia. E precisa disso? Ô, gente, então vamos que vamos. Vai ter mais histórias aí. Enquanto Tatiana estiver aqui, ela vai fazer participação especial nos nossos vídeos. Tatiana, Normélia. Essa semana nós estamos indo pra praia, viu? Vamos pra praia. Alugamos uma casa lá, porque a minha tá em reforma. Nossa casa de praia, a minha da minha mãe, tá em reforma. Então nós... Ela tá em casa de praia, então não é isso. Hã? Eu não. Onde é eu roubei essa casa? Ô, ô, ô. Nós temos. Tá em reforma. Pois não, nem eu, nem você. Onde é que você achar essa casa de praia? Então nós alugamos aí uma casa de praia, são 10 mil reais a diária. Uma casa maravilhosa. Quem quiser participar com a gente, essa alegria, final de semana... Ela tá dizendo assim, todo mundo já sabe que ela é mentirosa. Sabe? Todo mundo sabe. Até as meninas chamam ela de mentirosa. Não, eu não sou mentirosa, não. Eu só conto a verdade aqui pro pessoal. Então vamos que vamos, meu povo, que Dona Naí vai varrer aqui agora. Vai varrer o quintal. Tá varrendo sentada, né? Tá varrendo o quintal. Viu? Moura. Beijo grande pra vocês. Beijo carinhoso. Vamos ter muitas participações aí de Tatiana e Normélia. E essa semana vamos pra praia. Tira, Normélia, essa coisa daqui. Vamos fazer muitos vídeos aí pra vocês. Faz assim, ó, mãe, pro pessoal. Beijo grande, meus amores. Tô dormindo. Misérico, meu povo.